Eu estou falando aqui com vocês no dia 2 de julho, um dia muito frio em Porto Alegre. Nesse momento são quase 15 horas. No outro computador eu estou vendo e ouvindo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, numa nova intervenção na Câmara dos Deputados, o convidado que foi para falar na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados, pelo jeito, se apaixonaram pelo Moro, porque estão toda hora convocando o Moro, convidando, por enquanto, para falar lá. A iniciativa é quase sempre deputados da oposição ou aliados da oposição. Na última passagem do Sérgio Moro lá para a Câmara, ele deu nó em pingo d'água, deixou todo mundo mal. Teve até deputado da oposição que chegou a dizer, ah, o ministro Sérgio Moro está fazendo media training, está treinando para vir falar com a gente. Ora, como se fosse preciso a um juiz federal, especialista em crimes, a lidar com bandidos, fazer media training para conversar com esse pessoal lá na Câmara dos Deputados. Ele tem muita experiência em lidar com bandidos, isso já faz muito tempo. Eu vou voltar a falar já sobre a essas questões ligadas com o Sérgio Moro em seguida aqui. Mas antes eu quero fazer um pequeno registro a respeito do encerramento do primeiro semestre do governo do presidente Jair Bolsonaro. A mídia se ocupou pouco desses primeiros seis meses do governo. Eles estão acostumados, a mídia está acostumada a fazer balanço do primeiro mês de governo, segundo mês de governo, de seis meses de governo. Mas em relação ao Bolsonaro, eu acho que essa gente está um pouco perplexa com o que aconteceu no primeiro semestre aqui. De qualquer maneira, fica esse registro aqui. Eu estou fazendo registro até porque muita gente me ligou hoje, inclusive durante o dia, para que eu falasse sobre o que vai acontecer no day after, depois da aprovação da reforma da Previdência. Porque muita gente acha que a reforma da Previdência é como se fosse encontrado o santo graal. Agora, tudo se resolve com a reforma da Previdência. Ninguém nunca disse isso. Nem vai dizer. Mas era importante passar a reforma da Previdência, como deve passar, para melhorar a percepção, sobretudo, dos agentes econômicos e até do conjunto da população, em relação à decisão mesmo do governo e a sua consequente realização, no sentido de ajustar as contas públicas. E, com isso, liberar recursos, inclusive, para oferecer melhor serviços, sobretudo públicos, sobretudo nas áreas de saúde, educação e segurança pública e infraestrutura. Bom, mas essa questão do day after, a gente pode conversar mais tarde. Por enquanto, eu quero chamar a atenção de vocês para um artigo que eu publiquei no meu blog www.polibibraga.com.br, do consultor Stephen Kanitz. Ele publicou isso aí originalmente no site Poder 360. E ele lista ali as 70 grandes realizações ou êxitos do governo Bolsonaro nesse primeiro semestre. E começa por um dado, assim, que me parece definitivo, que é a circunstância de que, primeiro, esse presidente é um dos únicos que se elegeu até hoje, acho que o único, que não usou caixa dois. Usou recursos muito reduzidos para se eleger presidente da República. Segundo, ele prometeu durante a campanha que não faria um governo de coalizão, como os demais que se constituíram a partir da Constituição de 88. E ele vem cumprindo isso aí. Muita gente acusou o Bolsonaro e vem acusando pela falta de uma articulação política. Mas eu confesso para vocês que, quando ouço essa expressão articulação política, os meus ouvidos ficam muito quentes. Porque a articulação política, esse jargão usado aí pelos políticos, significaria, ou significou até agora, nada mais e nada menos do que entregar para os deputados e senadores boa parte do governo, para que eles possam nomear a gente, roubar dinheiro, conseguir benefícios fiscais para os seus tutelados, muito dinheiro nas estatais. E, enfim, é um sistema esse de localizão de partidos que levou essa organização criminosa aí desvendada pela Lava Jato. Mas, enfim, tem um artigo, então, no Stefan Kahnis, no meu blog, sugiro que vocês dêem uma olhadinha ali, onde ele lista 70 grandes êxitos do governo Bolsonaro. A começar por esse aí que eu estou dizendo. Depois passa pela redução do número de ministérios para 22, pela imediata apresentação de uma reforma estrutural, que é essa da Previdência, e também do pacote anticrime. Esse pacote anticrime, aliás, está lá, o Rodrigo Maio, e está sentado em cima. E ele conclui, o Stefan Kahnis, por esses êxitos da semana passada, sobretudo a reafirmação por parte do governo Trump de favorecer o ingresso do Brasil na OCDE. E, por último, esse acordo inédito, que vinha sendo costurado há 24 horas e que o presidente nenhum conseguiu concluir, que é esse acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que se inclui aí o Brasil. Bom, é isso aí. E quanto ao Sérgio Moro? O Sérgio Moro, nesta terça-feira, agora, dia 2 de julho, ele chegou na Comissão de Conselho de Justiça da Câmara dos Deputados, como vocês devem ter visto, e eu estou vendo agora, muito mais politicamente engorpado do que se encontrava antes. Por quê, Razão? Porque, no domingo, milhões de brasileiros foram às ruas exatamente para defender Lajo a Jato e prestigiar o Sérgio Moro. Quem foi para as ruas viu, principalmente lá na Avenida Paulista, que estava ali um milhão de pessoas. Esse número, aliás, eu li no UOL, que é da Folha de São Paulo, porque são inimigos do governo Bolsonaro. Se eles reconheceram que tinha um milhão de pessoas na Avenida Paulista, é porque tinha mais. Só isso aí já bastaria. Eu não precisava nem falar nas manifestações de Copacabana, de Brasília, onde falou um general, o Augusto Heleno. Fazia tempo que eu não ouvia um general falar. Eu acho que a última vez que eu ouvi um general falar, nem era um general, era um Marechal. Eu era ainda um garoto ali de 17 anos e fui um comício do Marechal Henrique Dufres Teixeira lá, que na época, no final da década de 60, no início da década de 60, foi candidato à presidência da República. Foi derrotado pelo Jânio Quadros. Mas então está respaldado o Sérgio Moro. Até porque esse blog aí, The Intercept, desse americano, Glenn Greenwald, ele está se desmoralizando completamente. Porque ficou claro, por exemplo, que ele está editando trechos que foram criminosamente arqueados dos celulares do Daltano Talanhol e do Sérgio Moro. Eu mesmo publiquei aqui um áudio de um jornalista desse The Intercept, um jornalista gaúcho, inclusive, que é o Leandro Demore. O delegado Francicini publicou um grampo, que provavelmente foi feito pela Polícia Federal, em cima do telefone do Demore, do pessoal do Daltano Talanhol, onde o Demore diz, olha, a gente teve que editar, isso aí ficou mal, reconheceu que eles estão mexendo. Se é que são verdadeiros esses dados e áudios aqueados, se isso tudo é verdadeiro. Mesmo assim, ele reconheceu ali o Luciano Demore, que é tudo editado. Aliás, só para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse Luciano Demore, esse gaúcho, que foi receber uma comenda por parte do procurador-geral da Camina, que poucos dias antes dessa eclosão feita pelo The Intercept, esse Demore, ele aqui há poucos anos atrás fazia parte de um blog sujo que existiu em Porto Alegre, chamado Nova Corja. Ele acabou sendo processado, inclusive, por um jornalista daqui, o jornalista Felipe Vieira. O processo proscreveu. Mas eu também processei esse pessoal da Nova Corja, desse blog, porque ele me calunhou seguidamente, e eu acabei tocando no seu editor-responsal, a Volta do Agosto Divino, uma série de interpelação judicial, processo criminal, processo civil. Ele tocou em contrapartida dois contra mim. No Frigilho das Ovas é o seguinte, eu ganhei todos os processos. Os que eu movi contra esse pessoal da Nova Corja e os que eles moveram contra mim. Foram cinco. Foram quatro no total. Uma interpelação foi minha. E eles tiveram que fechar essa Nova Corja. Então, eu tô contando essa historinha rápida aqui pra vocês, pra demonstrar que esse Luciano Demore, que é o segundo homem no The Intercept, ele só perde de importância pro Greenwood. Eles estão acostumados a fazer esse tipo de trabalho sujo. Fizeram aqui, com a Nova Corja, estão fazendo agora no The Intercept, né? E quando são pegos com as calças nas mãos, pica a mula.